Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje o que é a terra de minha vida, responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços sanção, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução, contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir, fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus, brada gigante das gentes, proclama com destemor, que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor, ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão, ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação, dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gêmeos, estadistas, generais, de todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, andrada, feijó, paranhos, em teus céus brilham por sóis, desde o dia em que nasceste, ao fósseis de Cabral, o tempo se iluminou, na baía maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília, envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus, a Porto Alegre, no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém, levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, tramando o Senhor e agora, o Cristo aponta, Brasil, Castro Alves. Amém.